Olá, 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 eu sou Kura Murakami, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje, vamos com uma receita bem prática e rápida e fácil de se fazer para o almoço. Então, vamos que vamos! Então, vamos lá conferir a receita, vamos que vamos! Para a receita, vamos usar feijão frade e, claro, da sua preferência, três ovos, um ovo para cada pessoa, duas latas de atum e uma cebola e meia. Então, é uma receita bem prática, você vai cozer os ovos e, claro, depois vamos aí descascar a cebola, o tomate vamos retirar as sementes e depois vamos ali aquecer o feijão, né? É apenas aquecer o feijão, não precisa cozer, né? Porque já está cozido. E vamos cortar, né? Retira toda a semente, se quiser descascar o tomate, pode descascar. Eu não vou descascar ele, só vou retirar aí as sementes e vou cortar aí bem fino e em quadradinhos, né? Pequenos. E vou fazer isso também com a cebola. Essa receita aí é prática e saudável, muito bom para se fazer assim agora nos dias de calor e o tomate já está picado em quadrados aí pequeníssimos. Vou fazer a mesma coisa com a cebola, a cebola também é a mesma coisa. Já está quase pronta a nossa receita aí, nosso almoço, feijão está a aquecer, os ovos estão a cozer, a mesa já está posta. Vamos almoçar fora, né? Claro que não se pode comer fora, né? Os restaurantes estão fechados, olha, comemos fora, colocamos a mesa ali fora. Melhor coisa. Para se temperar essa salada, você pode usar vinagre. Eu uso limão, né? Tenho preferência pelo limão, azeite de oliva e um bocadito aí de sal. E já está, então, olha, uma linda semana para todos e muito obrigada por assistir. Beijinhos! Tchau, tchau! 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 Obrigado.